É Um Vento Arco-íris de luz, aquarela, planta coração Vamos ver o pôr do sol e dê a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear vento, nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel É Um Vento que passa e que leva Raio brilho de cor amarela, planta o pé no chão O amor tanto volta na terra Arco-íris de luz, aquarela, planta coração Vamos ver o pôr do sol e dê a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear vento, nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel E amanhecer nós dois Perfume bem, me quer Tem biscoito, queijo, bolo, leite no café Vamos ver o pôr do sol e dê a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear vento, nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel Ah, vamos ver o pôr do sol e dê a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear vento, nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel Oh, you know É um vento que passa e que leva Raio ao brilho de cor amarela Planta o pé no chão O amor tudo volta na terra Arco-íris de luz, aquarela Panta coração Vamos ver o pôr do sol e dê a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear vento, nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel É um vento que passa e que leva Raio ao brilho de cor amarela Planta o pé no chão O amor tudo volta na terra Arco-íris de luz, aquarela Panta coração Vamos ver o pôr do sol e dê a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear feito nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel E amanhecer nós dois Perfume bem, me quer Tem biscoito, queijo, bolo, leite no café Vamos ver o pôr do sol e dê a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear feito nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel Vamos ver o pôr do sol e dê a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear feito nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel Oh, you know Oh, 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 oh E aí E aí E aí